As marcas da paixão O tempo não apaga O prazer da sedução Não é feito risco na água É reprodução de um sonho Sobre a pele, carne e osso Não é feito uma fruta O que se finda num caroço Vai se a lua, fica aos dedos Vai se o ouro e vem o anel Passa a lua, passa a estrela Passa o dia, fica ao céu Ou se os homens veem a história Vai se a água, fica ao chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Sai na minha frente Morta, seu desgraçado, agora o assunto é outro Você não pode ir entrando assim Calma, calma, deixa que eu resumo Pode entrar, Reginaldo Marília, obrigado, fecha a porta Eu não tô pra ninguém Desculpa aqui, seu desgraçado Tá pensando o que? Que eu sou indefível O que você tá fazendo? Você não ia estar no aeroporto, cara Já falei, sem a minha grana Eu não saio daqui Mas que grana? Já te paguei tudo Num banco engraçado Pensa que eu não sei que você mandou os caras lá atrás de mim Eu não sei do que você tá falando Me larga Só depois que receber o meu dinheiro Cadê a minha grana? Fala Eu não sei do que você tá falando Eu juro Vamos rejurando Começa a rezar Olhe Larga o homem Mãos na cabeça Oh! Ah 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 Música 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 Tá vendo, Zito? Nem o tal do Diogo veio. Ele foi levar a guinda a Cintia, não lembra? Olha lá. São eles. Falei que eles vinham. Olha lá quem chegou também. Agora que vai ser bom. São cinco contra dois. Ah, meu filho. Ivan. Eu vou te ver outra vez. Vem que meu coração me dizia que você estava vivo. E eu estava certo. Oh, filho. Que bom te abraçar de novo. Meu filho. Eu sinto um momento. Mas eu não reconheço o senhor. Eu sei, eu sei. Nem precisava falar. Você nunca me chamou de senhor. Nós sempre fomos muito amigos. E vamos continuar sendo. Se você quiser, você pode me chamar de Djalma. Eu agradeço, porque... Eu não ia conseguir te chamar de pai. Djalma. Você gosta do meu filho? Você entende o que ela está querendo dizer? Ela está dizendo que... Que como eu não te reconheci, você não é meu pai. Olá, Zinha. O doutor Djalma é o pai do Ivan, sim. 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 O doutor Djalma é o pai do Ivan, sim. O doutor Djalma é o pai do Ivan, sim. O doutor Djalma é o pai do Ivan, sim. Ai, Orlando, não faz isso. Eu já disse que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Você tem mais xairozes aí que essas coisas que você está cortando, mamãe. O que você quer? Ué, não quero nada, não. Mas eu quero saber se você quer alguma coisa lá da cidade. Por causa que a dona Marrita vai pegar as meninas lá. A Guida e a Cíntia estão chegando agora. Você quer alguma coisa? Claro, elas estão chegando. E a bondosa velhinha vai correndo recepcionar a neta maravilhosa. Você está com esse mau humor por causa do seu queridinho não veio, né? Olha, eu não estou com paciência para esse tipo de... ceninha boba de ciúmes. Não. Vai, vai buscar a Cíntia. Você não gosta tanto dela, vai? Agora eu estou entendendo. Você está com esse mau humor, assim. É por causa que eu gosto da Cíntia. É igualzinha a bronca que eu tenho do Diogo. É isso. É, é isso. Eu estou morrendo de ciúmes da Cíntia. Eu estou morrendo... O que é isso, menino? É. A Cíntia e a irmã dela, as irmãs Maia. Eu estou morrendo de saudade das duas. Orlando, vamos. Dona Marrita mandou te chamar. Bom, depois eu pego aquela erva que você pediu lá na farmácia, tá, Dona Dete? Não sei o que você tanto vê nessa mulher, viu? Toda hora fica aí pendurado. Cruz e paixonite aguda. Ai, que hora. Você não fala o que você não sabe, não, viu? Ninguém fala mal de Dona Dete perto de mim. Ora, eu estou falando mal, não, Orlando. Se bem que podia conhecer, assim, minhas amigas de tapicerica. Quem sabe, assim, você até não se acertava com uma delas, né? Marga a mão disso, Lola. Não quero saber do que é as meia assanhada, não. Cruz e Orlando... Vai me dizer que eu sei a fruta? Como é que, ó, Lola? Não te dou confiança pra você falar comigo desse jeito, não. Qualquer dia eu te mostro se eu sou fruta ou não sou. A gente não pode nem brincar com você, Orlando. Cruz estava só brincando. Eu vou mandando que Dona Marrete está com pressa, vamos. Deixa eu ver uma coisa. Está toda arrumadinha, Lola. Se você está pensando que vai até o aeroporto, enganou-se. Oh, a senhora deixou a Dona Dete, não se alembra? Ai, eu nunca vi um avião subindo. Não? Não. Também não vai ser dessa vez que você vai vir, Lola. E eu já terminei meu serviço, ó. Deixei tudo assim, um brinco. Por causa de que é que eu não posso ir? Porque eu não quero, Lola. Porque eu não quero. Porque tem coisa pra fazer, tá? Pega isso aqui, vai podar. Vai podar porque eu vou sair. E faça um cremezinho de cebola com torrada... porque é a única coisa que até agora você conseguiu aprender razoavelmente. Então, foram vocês que salvaram meu filho. Eu não tenho nem como agradecer o que vocês fizeram pelo Ivan. Muito, 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 muito obrigado. Olha aqui, doutor. Quem acudiu o nosso Zito foi Adrião Mailazinha. E foi bem longe daqui. E depois teve que mudar, doutor, porque tinha uns cabos meio esquisitos, com as caras meio ruins, atrás do nosso coitado, viste? É, foi a Marina Alva que atraiu os capangas pra longe, trouxe eles pra cá. E o Adrião aí sumiu no mundo com o Zito, né? É verdade, Fih. Se não fosse por eles, eu acho que não estaria vivo, não. Olha, doutor, não custou nada, não. O Zito pra nós foi um presente. Pra mim é como se fosse da minha família. Agora, o Adrião foi o fio que ele não teve. Vai aqui, doutor Djalmã. Eu queria que o senhor soubesse que pra nós aqui do sertão... é Jesus Cristino no céu e o Zito aqui na terra. Eu não sei o que aquele foi um dia, nem me interessa saber. Agora, o que eu tenho a dizer pro senhor é pra olhar bem pra ele. Ele faz parte do nosso mundo, doutor. Não do seu. Você é? O que é isso, Zé? Tá certo que... nós tá muito triste com tudo isso. Mas tem que ver o sofrimento do coração de um pai. Olha, doutor, se o senhor procurou esse tempo todo e encontrou teu fio... é porque tem merecimento, viste? Não é, Adrião? Olha, eu fico muito feliz de ver como meu filho é querido aqui. E quem me garante que o senhor é pai dele mesmo? Filho que não reconhece o pai? Ah, tô pra ver. Seu Adrião, nós sabemos o quanto o senhor gosta do Ivan e tudo que tem feito por ele. Mas isso não lhe dá o direito de duvidar da palavra do doutor Djalma. Acredite, ele é o pai do Ivan, sim. É o Diogo. Diogo. Eu entendo perfeitamente o que o senhor Adrião tá sentindo. Senhor Adrião, eu agradeço demais... a afeição que o senhor tem pelo meu filho. Eu não posso lhe dizer que hoje é o dia mais feliz da minha vida... porque o dia mais feliz da minha vida foi o dia que o Ivan nasceu. Mas eu quero dividir com vocês... essa alegria que eu tô sentindo hoje... porque, afinal de contas, foi por causa da bondade de vocês todos... que eu recuperei meu filho. Muito, muito... muito obrigado. Minha menina, tá gordinha, corada? O arpulo daqui te fez bem, menina. Lupa! Mas, desse jeito, vão chegar atrasadas. Lola, não vai mais não, dona Marrita. Por quê? Ela tava tão animadinha? Ela tinha pra lá. É melhor eu ficar mesmo. Dona Andete vai ter que sair. Mas como ela mesma disse que ia ficar em casa? Espera, eu vou ver isso. Não precisa não, dona Marrita. Até já perdi a vontade. Depois também alguém tem que ficar aí pra podar as roseiras, né? É. É, se a gente não correr agora, é capaz de que o avião chegue antes de nós. Fica assim não, Lola. Olha, eu vou falar com as meninas e nós vamos tirar uma tarde inteirinha... pra ir passear. Nós vamos... Eu levo você até o aeroporto. Vamos ao play center e se der tempo vamos até o circo. Prometido, hein? Minha moça, opa, dá uma. Tadinha da Lola. Ela se arrumou toda, tava tão bonitinha. A Lola é muito forgada, dona Marrita. Você devia estar preocupada com a Cíntia. É, naquela situação toda lá que tá firme. Tá acontecendo muitas coisas, a parada vai ser dura. Eu me preocupo, Orlando. E como? Eu confio na minha neta. Claro que ela está abalada. Perder um amigo assim como o César. Ver a empresa começando a afundar. Mas o pior vai ser aguentar o Sílvio. Isso sim me preocupa. Vai aqui, dona Marrita. Se a Cíntia quiser, eu posso dar um jeito pra ela. Pera, pera, pera. Deixa que eu abro. Pode entrar. Se bem aqui. Marrita. Tá aqui. Mas como você faria isso? Que jeito você poderia dar na situação? Moleza, dona Marrita. Se tem que contar no pé da gente, o único jeito ele parar de incomodar é arrancando ele de uma vez. que pode entrar na situação. OK. Olga, eu não tive culpa. Vai voltar por quê? Ah, pois volte. Mas lembre-se que foi você que me deu a procuração. Amor, Olga. Alguém espera. Alguém, eu... Iacho. Bateu o telefone na minha cara. Júlia. Júlia, fala alguma coisa. Júlia. Não adianta ficar assim, Júlia. Tá parecendo uma múmia. Ficar parada, sem falar nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar com essa cara de enterro. Iacho, meu. Entra. Acabou de tirar pelo fato, Silvio. Teus contatos da prefeitura te abandonaram. E a vistoria manteve a indicação de implodir os edifícios. Implodir por quê? Já não tinha sido interpretado? Porque a obra põe em risco a vida dos moradores. Eu te falei, né, Silvio? Sabe o que eu tô louca pra ver? Vou te explicar pros acionistas como foi construída essa obra. Calma essa boca, cara, Silvio. Calma essa boca. O meu problema é ficar cercado de urubuzi e morto-vivo. Olha aí, como tá? Vai ser um zumbi. Tira daqui, vai. Tira daqui, antes que começa a babá. Seda morreu com raiva de mim. Eu sou uma estúpida mesmo. Eu nunca vou me perdoar. Não. Tenha dó, Júlia. Tenha dó. Para com esse lenga-lenga. Dizem o diabo do cara. Agora que morreu, vira um santo. Celeste, deve ser dó. Sobe daqui as duas. Vai, agora. Vamos, Júlia. Vamos pra minha sala. Vem. Olha, precisa ver de uma coisa. Eu não vou cair sozinho. Porque se eu despengar, vocês vão comigo. E pode avisar com a sua amiguinha aí que se ela vier engrossar comigo, eu acabo com ela. E com a mera bonte também, tá? Agora fecha essa porta. Sobe. Cíntia, você precisa ser forte, minha querida. Vó, não dá pra acreditar que a César tenha morrido. Ai, olha, vamos pra casa. No caminho, nós conversamos sobre isso, tá bem? Oh, querida, você é um anjo. Imagina, vó. Minha irmã teria feito tudo isso por mim. Vamos? Oi, Orlando. Eu soube que... você e a vó Marita passearam uma beça. É, pois é. E você... você tá chorando por causa que o César morreu? Aí que eu respondo a curiosidade pra mim, se por acaso eu morrer também, você ia chorar? É, pois é. Que belo trabalho, filho. Todo esse verde no meio do sertão, eu estou orgulhoso de você. É, agora o senhor está vendo por que o Zito não pode abandonar a gente, né? Porque se ele for embora, tudo que nós fizemos não vai adiantar de nada, vai ser tudo trabalho perdido. O Zito ensinou muita coisa, a gente acreditar no futuro, em voltar a sonhar de novo. A Zefinha acredita tanto nele, que aceitou ser candidata a prefeita. Eu já falei, nem que se eu quisesse eu conseguiria abandonar vocês. Vocês me ensinaram a amar essa terra, a lidar com o sertão. Gente, pelo amor de Deus, longe de mim querer levar o... O Zito daqui. Eu gosto muito dele, eu só quero o bem dele. Mas ele... Ele precisa de um neurologista, de um médico, para fazer um tratamento. Para ver a causa da perda de memória. Ah, doutor, ela está falando que foi ele que descobriu que ela não era fraca da ideia, que ela era só surda. Ele ensinou ela a dançar, escreveu uma porção de coisas, não é, meu amor? A Lazinha era um bicho do mato. Depois que o Zito veio para a nossa casa, a vida da menina melhorou muito. Agora ela faz tudo que nem a gente. Ela só não ouve. Ela é o meu tarizinho. Aprendeu tudo tão depressa. Ela só não sabia se comunicar. Por isso que tinha medo de tudo. Está vendo, doutor Djalma, como eles gostam do Ivan? É. Estou vendo que vai ser muito difícil levar o... O Zito está aqui. Mas se vocês gostam tanto assim do meu filho, vocês têm que... Vocês têm que entender que o importante no momento é a saúde dele. Ele não pode continuar a vida toda, fugindo do passado. Ele vai ter que enfrentar a realidade. Por mais dura que seja. É isso, doutor. É o que eu penso, é o que eu sempre falei para eles, doutor. Ai, Cíntia, minha menina. Procura reagir. Agora, mais do que nunca, você precisa ser forte. Eu sei, vó. Mas eu estou com tanto ódio, tanto ódio. Acho que se eu for na construtora agora, eu sou capaz de matar o Silvio. Tudo por culpa da Olga, né? Se ela não tivesse feito aquela maldita procuração para ele, nada disso teria acontecido. Ah, filha, filha. Não adianta ficar culpando a sua mãe. Ai, o que você precisa agora é tomar as rédeas da situação. E você sabe que não está sozinha nessa. Eu estou aqui. A Guida, ela voltou só por sua causa. Eu também estou triste por demais com tudo isso que está acontecendo, com a morte do César. Mas fica tranquila, minha irmã. Fica tranquila que tudo vai dar certo. E Deus só vai fazer o que for melhor para a gente. Vó, liga para a Olga. Ela precisa fazer uma procuração que anule a outra que ela tinha feito para o Silvio. O mais rápido possível. Com essa nova procuração na mão, eu posso botar aquele crápula para fora da empresa. Pelo menos do Silvio, a gente vai ficar livre. É isso aí. É isso aí, minha querida. Estou gostando de ver. Vai fundo. O resto, deixa comigo. Eu dou um jeito. Eu vou me trocar. Sabe o que eu mais admiro na minha irmã, vó? É a forma com que ela reage às desgraças. Ela pode estar destruída por dentro, mas ela não se deixa levar. E ela jurou para mim. Ela jurou que não vai deixar ninguém destruir o nome da empresa. Eu conheço a minha neta do jeito que ela era apegada a Humberto. Ela não sossega enquanto não levantar a empresa de novo. Bom, mas agora, você me conta. Sua família matou as saudades? Está tudo bem por lá? Está. Está tudo bem. Matei as saudades, vó. O único problema é que foi uma correria danada, não é? Mas e a Zoraide? Me conta como foi que tudo aconteceu? Eu não sei, eu não sei. A Zoraide me contou, e contou também para a Isa, que ela conhecia o namorado da Adete. E mais, que ele detestava o Jorge. Vó, será que a Adete e esse homem, será que eles têm alguma coisa a ver com essa morte? Olha, Guida, eu não quero te preocupar, mas... Ela me contou... que o nome dele é Tenonorio. E que anos atrás ele esteve na fazenda, à procura da tua mãe. pouco depois de ela ter ido embora com você. Vó, eu... Eu conversei com a minha mãe, a primeira coisa que ela perguntou é se ele tem alguma marca na mão. Eu disse que não lembrava. Não sei, não deu para ver direito, mas eu acho que era normal. Não, 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 peraí, peraí. Tinha alguma coisa estranha, sim. Foi até a Lolo, com aquele jeito dela, que chamou atenção para isso. Ela perguntou a ele por que é que ele não tirava uma luva. Foi aquele constrangimento. A Adete desconversou. É ele, vó. É ele o homem que perseguiu a minha mãe a vida inteira. É por isso que agora, mais do que nunca, você tem que tomar cuidado. A Adete se uniu a esse homem que odeia a sua família porque está planejando alguma coisa contra vocês duas. Mas pelo menos a máscara caiu. Assim ela não tem mais o porquê. Nem tem como enganar mais ninguém. A não ser o Diogo. Nós não podemos esquecer que ele é cria da Adete. Então, das duas, ou ele é muito ingênuo, ou é esperto demais. Era essa a surpresa. Eu recuperei a grana que o Mota deu para o sujeito do cassino. É todo seu. Você é o máximo. Você é o máximo. Como é que você fez isso? Não foi difícil, não. Eu mandei seguir o Mota e vi quando ele entregou a grana para o tal sujeito. Sabe, ele não mentiu. Ele realmente pagou pelo serviço. E quem é a pessoa? Nós conhecemos? Não. Não, eu sei que ele chama Reginaldo e é um cara ligado ao jogo de cassino. Só isso. Reginaldo. Não sei quem é Reginaldo. E o que é que você fez com ele? Não interessa, não. O que interessa são os resultados, Dete, não os métodos. Sabe, você é uma mulher muito difícil de agradar, Dete. Recuperar essa grana deu um trabalho. Ai, que pena. Que pena. Tenório, nós devíamos ter nos conhecido antes. O mundo teria sido pequeno para nós dois. A sua parte. Pegue. Você fez por merecer. Com quem você pensa que está lidando, Dete? Eu não sou seu empregado. Não preciso do seu dinheiro. Não pense que vai fazer comigo a mesma coisa que fez com o Jorge Maia, com o Mota. Eu sei como tratar com mulheres como você. Ah. E como é que eu sou? Você sabe? Fria. Calculista. Usa as pessoas e descarta. Até o doidinho do furacão você conseguiu convencer de que era a mãe dele. Eu sei que isso não é verdade, Dete. Você não presta nem para fazer filho. Eu sei que isso não é verdade, Dete. Os homens veem a história mas se a água fica ao chão vai o medo e fica a fila são as marcas da paixão Amém.